Um bom dia meu amigo, estou te devendo aí ligações aí e resolvi te mandar esse e-mail com essa onda aí para a gente estudar ela Você pode ver que você está olhando para o lado certo, porém os braços estão cruzados E vamos dar uma olhada nessa onda toda para você ver o que você fez nela Você deu uma rasgada de borda ali para dentro e depois acabou ficando, correto? Vamos começar a trabalhar essa postura desse teu corpo Nesse momento aqui, teus dois braços tem que estar apontado para onde você está indo Evitar de cruzar esse teu braço aqui da frente que ele te atrapalha muito Teu olhar está para o lugar certinho Só que no momento da tua cavada, aqui está a tua cavada, olha quanto você flexionou Teu braço da frente continua te atrapalhando O certo ele já está esticado aqui atrás do teu corpo e o braço de trás em formato de bumerangue para te projetar lá em cima Se você conseguir fazer esse arco até aqui em cima e jogar uma curva para dentro, ia ser perfeito Eu gostei muito da tua entrada de borda aqui Você poderia ter vindo mais até aqui em cima, em vez de fazer essa curva aqui embaixo Mas esse foi um momento bom, que você cravou a borda e levou ela até dentro da onda Só que chegou aqui, o que você tem que fazer? Agachar o corpo, virar os dois braços para o lado oposto, olhar por cima do ombro para a espuma te jogar para baixo E nesse momento você esticou o corpo Então dois momentos que você pode melhorar no teu surf Um, é na hora da tua descida você projetar os dois braços para frente Dois, na hora da tua cavada você conseguir girar os dois braços De forma que apontem para o lugar onde você está afim de ir, ou seja, o teu ponto futuro E a tua curva na borda, eu gostei muito Mas porém você pode fazer um pouquinho mais com o joelho fletido Isso aí vai te ajudar mais E sempre lembrar que quando você entrar dentro da espuma Você obrigatoriamente tem que agachar o teu corpo, ou seja, dobrar o teu joelho Abaixar o teu peito para diminuir ali o teu centro de gravidade E assim você conseguir melhor nessa performance Você entrar de novo na onda e conseguir fazê-la até o final É guerreiro, a gente tem muito trabalho pela frente Espero que quando você voltar aqui para o Rio A gente consiga dar mais uma alinhada aí no teu surf E aos pouquinhos eu com algumas imagens consigo te corrigir melhor E te orientar para uma futura postura do surf Para melhorar o teu surf Valeu